Vem, que chegou nosso dia Vem, se acabar na folia Tês, é tu no samba Que você fez para alegrar meu carnaval Põe sua escola na rua Vem ser feliz na avenida Vem viver a vida Com alegria Vem brincar O carnaval Me beija Na boca Me leva pra onde o samba te levar Me abraça Me pega Me segue de samba de eu sou raiá Me beija Na boca Me leva pra onde o samba te levar Me abraça Me pega E se de samba te eu sou raiá Vem, que chegou nosso dia Vem, que chegou nosso dia Vem, que chegou, minha mãe Tês É tu no samba Que você fez para alegrar meu carnaval Põe sua escola na rua Vem ser feliz na avenida Vem viver a vida Com alegria Vem brincar o carnaval Me beija na boca Me leva pra onde o samba te levar Me abraça, me pega Me segue samba, tche, eu sou raiá Me beija na boca Me leva pra onde o samba te levar Me abraça, me pega Me segue samba, tche, eu sou raiá 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 Obrigado.